Emoção não faltou na rodada final do Campeonato Interno de Futebol Suíço NET do Brasil. As partidas foram realizadas no sábado, dia 5 de novembro, no campo da Caen, diante de um ótimo público. No primeiro confronto da tarde, valendo o terceiro lugar, a moagem venceu o ciclone pelo placar de 5 a 2. Sarney marcou três vezes e se tornou o artilheiro da competição com nove gols. O feito foi muito comemorado pelo jogador. É grande, minha família está aí, minhas duas meninas também, os gols vão para elas e também para a minha equipe. Acho que eu fiz nove gols, se não me engano, em quatro partidas, então estou contente, já estou com 35 anos. Está legal. Logo após, Buregas e Usinagem entraram em campo para buscar o título da competição. O jogo teve todos os ingredientes de uma final. Chances perdidas, muita disputa, reclamações. Mas gol que é bom, houve apenas um. Aos 20 minutos da segunda etapa, Tulli cobrou falta, a bola desviou sutilmente em Nenga e morreu no fundo do barbante. Buregas 1 a 0, resultado que deu o hexacampeonato para a equipe. Tulli, autor do gol do título, destaca que a partida foi digna de uma final. É um campeonato interno que a gente reúne setores, vários setores e assim, jogo digno, uma final, uma zero, jogo competitivo. E contra uma grande equipe, que tem bastante pessoas jovens, jogadores jovens aí. E nós acho que pela tática que nós fomos entrar no campo para marcar forte e buscar um gol. Nós fomos com o lema assim, vamos fazer um gol e segurar. E deu certo o objetivo. Sarney recebeu o troféu de artilheiro e o Ciclone ficou com a defesa menos vazada, com oito gols tomados. As equipes também receberam troféus e valores em dinheiro. Para o presidente da CAEM, Ivan Falck, é de suma importância a participação dos sócios nesta grande confraternização. O campeonato tradicional acontece todo ano e bastante incentivado também pela CAEM. A gente parabeniza o Buregas por ficar campeão, mas também a todos que participam. É importante participar. Se não houver participação, o campeonato enfraquece e perde aquele brilho. A gente parabeniza o Buregas por ficar campeão, mas também a todos que participam.